E ela se esquece que ela está matando várias pessoas que a amam em vida. Está traumatizando várias pessoas que estão aqui, ela se matando. Porque tem pessoas que a amam. E a pessoa vai ter que ficar com esse trauma pelo resto da vida. Vai ter esse pensamento e sofrimento de ter tido esse parente, esse pai, esse filho, essa pessoa que se matou. É um trauma, é matar pessoas em vida. É você ser covarde, ter pena de si mesmo e esquecer dos outros. Não ter amor pelos outros. Não pensa que isso nunca passou pela minha cabeça várias vezes. Passou pela minha cabeça, mas por eu amar a família. E por eu ter estudado alguma coisa sobre isso. E pela própria Bíblia dizer que esse é o pecado que não tem perdão, vamos dizer, mais ou menos assim. Como a própria Bíblia, ela fala sobre isso. Porque você está matando pessoas em vida. E você está sendo covarde. Covarde. Porque se matar é muito fácil. Muito fácil. Pode ser com dor ou sem dor. Mas, eu não acredito. Como eu não acredito em inferno, eu acho que essa pessoa vai para o inferno. Eu acho que ela volta para aqui. Porque talvez aqui seja o inferno. E mesmo nesse inferno tem momentos maravilhosos, tem momentos bons. Mas tem momentos agoniantes. E se a gente parar para pensar também no que ainda vai acontecer e nas percas que teremos, naturalmente, já dá aflição. Isso sem pensar no não natural. Porque tem mães aí que são mães e, às vezes, os filhos estão envolvidos em coisas que não devem e acabam dentro do fora da época. Falta um pouquinho o vídeo aí. Envolvendo o teísmo. Porque é uma das soluções que eu vejo. O teísmo. Eu não sou o teólogo. Famílio de água e arquiteto. Se eu falei coisa errada em teologia. Eu não frago. Eu quero aproveitar. Isso é a primeira palestra, meu. Mas, mano, eu só vejo solução lógica do teísmo a partir do conselho de empreendedorização. Ou seja, se Deus já cria vasos para serem quebrados, Ele já criou para serem quebrados. Já paradi. Eu até falei sobre isso. Ele fala, tá, os vasos para serem quebrados. E predestinação. Não existe predestinação porque senão seria injustiça de Deus pegar e falar assim, pô, esse vai ser feliz, esse vai ser infeliz, esse vai ser rico e esse vai ser pobre. Quando eu falo de reencarnação, infelizmente, muitos evangélicos vão, eles veem isso de uma outra forma. Eles já pensam que eu estou falando de algum tipo de religião. Não, eu estou falando da forma que eu penso. Que é a forma que eu penso. Então, quando eu falo de reencarnação, eu posso dizer que a reencarnação ou o pensamento da reencarnação me salvou. Porque eu tinha pensamentos suicidas. Então, quando eu comecei a acreditar na reencarnação e da forma que eu falhei, o pensamento podia vir, mas eu sabia que eu nunca ia fazer. Porque eu, eu sabendo, não é uma verdade absoluta, eu, então eu sabendo que se eu faço, eu vou fazer muitas pessoas sofrerem e vou me ferrar mais ainda numa volta aqui, nesse local aqui, que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. A gente só diz o que é. Ah, o planeta Terra. Então, sabendo, não estou acreditando na reencarnação, eu também vi que se eu procurar evoluir o máximo possível aqui, sendo uma boa pessoa, que é muito difícil, o ser humano, até bíblicamente falando, está lá escrito, nasceu para ser ruim, nasceu para ser bonzinho, mas eu sabendo que eu me vencendo, eu sabendo que se eu lutar, se eu for um cara com caráter, se eu for um cara que tenta fazer o melhor possível, eu posso ir para uma morada melhor na casa do meu pai. Talvez não seja a melhor de todas, talvez dessa a gente vai pulando até chegar na melhor, que são várias moradas. Então, pensando, acreditando nesse pensamento de reencarnação, eu procuro estar evoluindo para não ter que voltar para aqui. Muitas pessoas pensam que é o contrário. Se acredita nisso, não acredita em Deus. Vocês sabem que a Bíblia está aí, tá, beleza, é um livro maravilhoso como eu falei, mas muitas coisas foram tiradas da Bíblia. Tem vários livros que não foram colocados na Bíblia porque, infelizmente, teve lá o concílio de não sei o quê, que falhou a mente, aonde eles resolveram fazer isso, fazer aquilo, tal, 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 uma coisa que fosse melhor, ali, ah, vamos tirar esse livro que não é legal, ou vamos tirar o livro de Enoch, vamos dizer assim, vamos tirar o livro tal que não é legal, mas para manipular o povo, a verdadeira verdade, estar com Deus é fazer o melhor. Sabe o que é certo? Sabe o que é? Ah, faz o certo. Você vai estar com Deus independente de estar dentro da igreja, mas se tu quer estar dentro da igreja é maravilhoso também, se tu gosta de ir, vai. Se sente bem estar lá, vai. Problema nenhum com isso. Solta um pouco. Então, Enoch, o dito predestinado, isso aí, não, isso aí é tipo um ridículo. Deus escolheu uma pessoa para ser isso, maravilhosamente bem, tudo de bom e outra tudo de bom. Solta o vídeo. Sim, mas eu acho cruel. De certa forma, é cruel. Mas ela, é com certeza cruel, né? A questão de não acreditar que esse mundo é apenas um acaso para o destino e que não existe nada, não existe nenhum meta-jogo acima do jogo que a gente pode ver. O jogo que a gente pode ver é um jogo de merda e é um jogo que a gente não entende qual é o propósito. Qual é o propósito de tanto sofrimento e tanta merda acontecendo, algumas pessoas se dando bem pra caralho, tendo uma vida maravilhosa e a maioria tendo uma vida de merda e se fudendo pra caralho, que tipo de jogo é esse? Então, é muito legal de se jogar. Mas, talvez, no meta-jogo, ou seja, o que acontece depois dessa nossa experiência de vida, seja tão mais relevante que essa experiência de vida, que compense o que a gente passou, entendeu? Por exemplo, se a gente passa aqui em sofrimento pra caralho, mas, na verdade, isso aqui não é a realidade mais real que existe, não é o fim de toda consciência que nós hoje consumimos, aí esses dores e sofrimentos, eles pegam um pouco a maldade, porque é a mesma coisa que você jogar um jogo de terror, onde você fica com medo e fica cagado pra caralho, mas você sai do jogo e nada pode te afetar. E aí você percebe que é só um jogo, e por ser só um jogo, tudo faz isso. É, peraí, o monarque fala de pessoas que sofrem pra caralho, mas a verdade é que tem muitas pessoas que, pra mim, todas as pessoas que sofrem, é fruto do que elas plantaram. Também tá escrito na Bíblia, que reclama estudo, senão dos teus próprios erros. E daí tem uma pergunta, mas e os que, os bebês que nasceram dentro de uma família desestruturada, o que eles sofrem? Aí entra a minha teoria da reencarnação, o meu pensamento, não é uma teoria, né? É o pensamento da reencarnação, porque tem religiões aí que também acreditam na reencarnação. Então, e tem muitas pessoas que plantam muita merda nessa vida aqui mesmo, e às vezes até que são de famílias boas, mas acabam se envolvendo com coisas que não deviam e acabam plantando nos seus próprios sofrimentos. Também tem isso. Também tem isso. Não quer dizer que se tu for uma pessoa boa, tu não vai sofrer. Não quer dizer que tu não vai sofrer, mas quer dizer que tu vai sofrer menos. Se tu for ruim, tu vai sofrer mais. Ah, mas eu vou ter mais prazer se eu for ruim de certa forma. Estou falando ruim só em matéria de ser ruim. Estou falando ruim em matéria de ilicitez, em matéria de... Do ladrão do celular, ou do... Do, vamos dizer, do... Assassino. Estou falando dessa parte. Entendeu? Você pode, você também aqui mesmo pode plantar coisas de merdas. Às vezes vem pessoas que... Tipo assim... É porque muita coisa a gente não pode falar na internet, senão a gente está... Ah, então tu está falando mal daquele lá... Que tem aquele problema. Ou tal, eu não estou falando mal de nada. Eu estou falando que por acreditar na reencarnação... A reencarnação, ela me traz várias respostas. Ela me traz várias respostas. Porque mesmo acreditando, mesmo ela me trazendo... Muitas vezes eu falo... Para que Deus criou o homem? Comer, beber, acordar, dormir... Ficar velho, morrer, cagar, mijar? Eu também tenho as minhas perguntas. Eu também tenho as minhas dúvidas. Eu acho que... A existência... É desnecessária? Completamente desnecessária. Mas se eu existo, o que eu posso fazer? Eu tenho que continuar existindo. E tentar existir da melhor maneira possível. Acreditando que existe um lugar maravilhoso me esperando. Pelo fato de eu estar evoluindo aqui. Nessa Terra. Mas isso traz vários pontos e várias... Várias... Como é que se diz? Várias coisas. E muito... Para falar e pouco a dizer, vamos dizer assim. Mas eu vou depois continuar nesse assunto. Hoje eu vou parar por aqui. Mas antes disso... Se inscreva no canal. Espera aí. Paramos em 4 minutos e 30 do vídeo do monarque ali. Então amanhã, de repente, eu posso estar fazendo a partir disso. E a gente vai estar fazendo uma reação a partir desse tempo que ele vai estar falando. Eu vou estar conversando com vocês. Então... Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe o seu like. Deixe os comentários. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar sobre esse assunto. Opinião. Dá uma opinião sobre esse assunto. De repente, eu vou estar fazendo uma live. Se tiver algum... Bastante comentários ali. Os comentários. Vale a pena fazer uma live. Eu vou fazer uma live. Para cada um dar a sua opinião sobre isso. Sobre isso. Porque até o monarque está falando. Tem pessoas que se ferram todas e outras... Não vivem a vida brasileira e tal. O monarque mesmo já falou. Ele não nasceu em uma família pobre. Mas mesmo assim, ele teve que lutar. Para ser o monarque. Do flow. Que acabou dando aquela polêmica. Sendo cancelado. Porque hoje... Cancela, 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 cancela. E mesmo sendo cancelado, ele está ali ganhando um bom salário. Para apresentar ali. No... No Roblo. E para fazer que ele cresça o Roblo. Ele está ganhando. Ele ainda está vivendo muito melhor do que várias pessoas. Entendeu? Então... Vamos dizer que ele não está na parte pior dessa história. Vamos dizer que ele esteja na parte melhor, então. Dessa história. Tendo vindo de uma família... Que não era ferrada. E conseguiu fazer o nome dele. Está fazendo o nome dele. Mesmo tentando cancelar ele. Ele está aí. Firme. E forte. E decepcionado. Entendeu? Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto e tal. Amanhã. Segunda. Talvez. Então se inscreva. Compartilhe. Façam perguntas. Façam os comentários de vocês. E nós estaremos voltando aí para continuar esse assunto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fim de papo.